Olá, estamos começando mais um Pergunta ao Dr. Franco e vamos para a pergunta de hoje. Dr. Franco, o Renato Mota do Imbu, ele quer saber como a lei trata da cobrança de couvert em bares e restaurantes. Renato, existem dois tipos de couvert, o couvert artístico e o couvert chamado gourmet. O couvert artístico se refere àquelas exibições que os bares e restaurantes apresentam. Por exemplo, um cantor ou um conjunto que toca lá ao vivo, presente no local. E o couvert gourmet é aquela entradinha que é servida antes do prato principal. Os dois são permitidos pela lei. Entretanto, o couvert gourmet é facultativo, ou seja, a parte vai ter que dizer se aceita ou não, antes da sua refeição, aquela entradinha que o restaurante oferece. Mas veja bem, é importante, quanto ao couvert artístico, cujo pagamento é obrigatório, que o estabelecimento coloque logo na sua entrada, ou deixe muito visível, para que o consumidor saiba que ele vai ter que pagar por aquela música que ele está ouvindo. E se você tem alguma dúvida, envie para jornalismo.com.br. E até breve!